Olá, minha irmã, olá, minha amiga, olá, mulher que vence. Hoje eu quero compartilhar essa palavra que está em Provérbios, capítulo 22, que diz assim. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. As bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores. Quem sabe você está num relacionamento que está te acrescentando dores. É um relacionamento que a sua família não aprovou, está trazendo todo esse conflito. É um relacionamento, às vezes, abusivo, um relacionamento, às vezes, que tem agressões, que tem palavras ofensivas, que só está trazendo tristeza para o teu coração. E não está de acordo com a palavra de Deus, que diz aqui que as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. Então vamos olhar para a palavra de Deus. Se você está num relacionamento que só está acrescentando dor, então não é de Deus, minha irmã. É Deus falando no teu coração. Ele tem algo para você. Ele tem uma bênção preparada para você. Então confie em Deus. Abandone esse relacionamento que só está trazendo tristeza. E faça a presença de Deus, porque Deus está falando no teu coração que Ele tem algo, uma bênção preparada para você. Então confia nele. Não fica com medo. Ah, mas e se eu deixar essa pessoa? Eu vou... já estou com tantos anos. Eu vou ficar para titia. Eu não vou conseguir casar. Minha irmã, Deus tem bênçãos para te dar. Você não precisa disso. Você precisa confiar em Deus. Amém? Então se você está num relacionamento que está acrescentando dor, minha irmã, abandone. E comece a buscar o Senhor, porque Ele tem bênção para te dar. Mas entenda, não estou falando de casamento. Quando você está casada e você está tendo problema no seu casamento, você tem que buscar Deus. Lutar pelo seu casamento. Amém? Estou falando de relacionamento. Às vezes você está num relacionamento que não é de Deus, que só está trazendo tristeza para a sua família, para você. Te afastou de Deus, te fez às vezes até pecar. Então, minha irmã, abandona esse relacionamento. E vá buscar Deus, porque Ele tem bênçãos para te dar. Amém? Ele tem a pessoa certa para você. Quando nós confiamos em Deus, a bênção acontece. Amém? Então, comece a buscar o Senhor, que Ele vai te abençoar, em nome de Jesus. Um forte abraço, fiquem todas na paz e até a próxima.